Vamos pra mais uma diquinha de pintura em tecido. Olha que linda que tá ficando essa vaquinha. Nós vamos fazer este roxinho dela, tá? Nós vamos fazer toda essa parte aqui agora. Vai ficar simplesmente linda. Então, o que nós vamos pegar? Vou trabalhar o roxinho de boneca e o flamingo. Duas cores que eu vou trabalhar. Essa parte você podia trabalhar com amarelinho, com palha, com amarelo bebê, com palha, mas hoje eu quero trazer um tom mais angelical. Roxinho de bebê e flamingo. Aqui esse roxinho, essa parte aqui do roxinho dela está por cima dessa. Então, essa parte aqui todinha, ela é mais clara, tá? Ela é mais clara porque aqui está por baixo. Então, eu venho com uma cor que nós estamos usando, que é o roxinho de boneca. E, ó, eu vou fazendo aqui, ó. Tá vendo? Você vai preencher. A gente chama de preencher. Você vai vir, ó. Vou trocar o pincel porque é uma região grande. Então, não tem necessidade de um pincel pequeno. Eu vou fazer muito. Ó, vou fazer muito mesmo. Então, eu vou pegar um pincel. Nós usamos o pincel da Condor. Super indico, tá? Esse aqui foi comprado. Ele já é comprado lixado, mas você compra ele mais barato sem ser lixado. E você lixa. Alguns eu já lixo. Outros eu compro lixado. Depende muito de quanto eu tenho no bolso, né? Então, aqui, ó. Tudinho aqui você vem com o roxinho de boneca e vou usar também o branco. Olha o avião a passando. Aí eu vou vir aqui, ó. Em alguns lugares eu vou usar o branco. Entendeu? Junto com o roxinho de boneca. Tá vendo aqui a diferença do branco e do roxinho de boneca? Então, ó. Ó. Aí, aqui, ó. Eu vou usar aqui, ó. Ó. O roxinho de boneca. E agora eu vou vir com o branco, ó. Ó. Por quê? Eu quero uma luz aqui. Ó, eu quero uma luz aqui, ó. Tá vendo, ó? O tecido. Nós usamos uma cola chamada cola permanente. A qual nós passamos na base. Tá na base da madeira. Porque aqui, ó. Minha mesa. E aqui a base. Então, essa base, ela tem uma cola chamada cola permanente. Você passa, deixa secar e depois você prega o tecido. Não estraga o tecido. Ó. Aqui eu vou contornar e vou varrer pra dentro. Tá? Aqui, ó. Pega a rosinha também. Porque a rosinha está por cima. Então, ó. Eu varro pra dentro. Eu passo a tinta, varro pra dentro. E aí, eu vou pegar aqui com o pincel que está sujo. Ó. Olha aí. Tá vendo o efeito que dá? Esse efeito é bom você fazer com a tinta molhada. Tá? Do mesmo jeito aqui, ó. Embaixo. Tá? Eu venho aqui. Passo. Porque essa flor de folhinha está por cima. Então, a boquinha dela aqui, tá? Está por baixo. Porque tem mais boquinha dela aqui. Boquinha não. Rostinho. Então, eu venho aqui, ó. Ó. E venho agora de novo com o pincel grande. Porque eu ganho tempo com o pincel grande. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Você esfumaça melhor com o pincel grande. Com o pincel grande, não. Com a pintura ainda molhada. Tá? Mas é opcional. Eu gosto de esfumaçar com o pincel molhado. Ó. Você vem aqui, ó. Aqui é a boquinha dela. Você vem. Porque depois eu vou marcar, ó. Aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é um lacinho também. Então, eu vou marcar bem. Então, aqui debaixo desse lacinho tem um pouquinho da cara do rostinho dela. Então, eu tenho que marcar bem, ó. Ó. Estou marcando. Aí, eu venho de novo com o rostinho de boneca nesse pedacinho. Tá vendo aqui essa divisão? Não pode ficar. Eu tenho que esfumaçar, ó. Olha aqui, ó. Como que fica, ó. Vocês não reparam o barulho. Porque nós estamos com o nosso ateliê de pintura de tecido lá de fora. Então, tem os barulhos externos. De carro passando na rua. Mas fica muito melhor, mais gostoso, mais arejado pra gente fazer os vídeos. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó. Você vai... Esfumaça. Ó. Ó. Mesmo jeitinho que eu fiz com o outro, eu vou fazer com esse aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó. Aí, eu venho de novo com o rostinho de boneca. E, ó. Tá vendo, ó. A tinta penetrou uma na outra. Esfumaçou. Aqui, tava mais seco. Vocês viram? Então, aqui, ó. Fica um pouquinho mais difícil. Mas nada que um pouquinho de tinta que você voltar. Ó. Aí, a gente vem de novo aqui. Esfumaça um pouquinho aqui, ó. 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 Vem com o mais claro. Por que que é mais claro? Porque aqui, ó. Tem um lacinho dela aqui. A cor vinha do lacinho. Ó. Tá vendo como é que tá ficando? Agora, eu vou vir com um pouquinho de branca aqui, ó. Perto do olhinho dela. Que não vai ficar branco. Vai ficar só um pouquinho claro. Tá vendo? Como é que ela tá ficando, já? Olha aí. Como é que ela tá ficando, ó. Mais uma diquinha de pintura em tecido. Se você pode, se inscreve no nosso canal. Comente. Compartilha. Ativa os sininhos. Pra você receber mais notificações. Sempre que nós colocarmos mais desenho. Daqui um pouquinho eu vou tá fazendo um vídeo. Fazendo este olhinho. Terminando este olhinho. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau. 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 Obrigado.